Um conselho profissional é bastante, é completamente diferente de uma associação de classe ou de uma associação de uma entidade sindical, completamente diferente. As responsabilidades, a área de atuação, é bastante diferente. Em alguns momentos se sombreiam, atuam de modo concorrente, um ajudando a outro, trabalhando juntos, mas as obrigações do CAL são completamente diferentes. Para começar, tanto o sindicato como as associações ou o instituto, eles defendem o arquiteto, defendem um grupo profissional, mas defendem o próprio arquiteto, procuram o sindicato principalmente, a ele cabe a defesa do profissional, do arquiteto. Os conselhos, seja o de medicina, qualquer conselho, o nosso conselho de arquitetura e urbanismo, ele existe para defender a profissão, a arquitetura e urbanismo, e defender a sociedade contra a má prática, a prática ilegal da profissão. Isso é fundamental que vocês saibam, que não é uma organização, o conselho, que vai defender o arquiteto, que vai fazer a campanha de valorização do arquiteto, não é isso. Não pode, olha, o conselho não deve ser uma entidade corporativista, se o conselho for levado a uma posição corporativista, de defender a corporação, ele acaba contribuindo para prejudicar a própria profissão. Bom, nesse conjunto autárquico formado pelo CAU Brasil e pelos CAUs dos Estados e do Distrito Federal, um conjunto autárquico interdependente, o CAU Brasil não existe sem os CAUs estaduais e vice-versa. Por quê? Porque o CAU Brasil, ele tem a responsabilidade de criar normas, criar todas as normas que regulamentam o exercício da profissão e é a instância recursal. Então, o CAU Brasil é mais uma instância legislativa. A maior parte do nosso trabalho é criar normas, esclarecer normas, regulamentar a lei. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto